Oh Jesus, tenha paz Uma paz que o mundo não dá Uma paz pura e verdadeira Paz da videira, verdadeira Paz da videira, verdadeira Só Jesus tem a vida Uma vida infinita Uma vida pura e verdadeira Vida da videira, verdadeira Paz da videira, verdadeira E vida da videira, verdadeira Uma vida pura e verdadeira Paz da videira, verdadeira Vida da videira, verdadeira Paz da videira, verdadeira Olha só Só Jesus tem a paz Uma paz que o mundo não dá Uma paz pura e verdadeira Uma paz pura e verdadeira Vida da videira, verdadeira Vida da videira, verdadeira Só Jesus tem a vida Uma vida infinita Uma vida pura e verdadeira Uma vida pura e verdadeira Uma vida pura e verdadeira Vida da videira, 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 verdadeira E paz a viver Só Jesus pode te dar a paz Que Deus te abençoe, igreja